Hoje, eu e Juquinha fomos ver de perto a Estrada Fantasma, em autos. Por incrível que pareça, ela existe e deveria ter sido construída há pelo menos 10 anos. Seguimos pela Rua Telésforo do Vale, depois pegamos a Dom Pedro II e finalmente chegamos ao nosso destino. Nessa encruzilhada, seguindo à esquerda, você chegaria rapidamente à cidade de José de Freitas. São menos de 30 quilômetros, mas somos obrigados, atualmente, a percorrer cerca de 80 quilômetros. Esse aqui vai para a direita, vai para a região da Prata, Sete Puritiz e outras comunidades, Salgado. Essa que vai aqui à esquerda, vai para o Sítio Novo, Anajás. Essa é que é a rodovia estadual. Rodovia estadual, eles colocaram aqui como sendo estrada vicinal. Mas, na verdade, ela é uma rodovia estadual. Chama-se... é uma rodovia fantasma. Já há vários anos, ela está no orçamento do Estado, cerca de 15 milhões de reais. Olha o que é que diz a placa aqui. Execução de obras e serviço de recuperação de estrada vicinal com extensão de 101 quilômetros no município de Altos. Nossa Senhora, 101 quilômetros? Valor total da obra, 2 milhões e 432 mil reais. Prazo de execução, 90 dias. É aquele tal do pró-Piauí, que é o mesmo pró-enganação. O Juquinha está sempre comigo. Se ele fosse uma pessoa, certamente seria um jornalista. Por isso, o chamo de cão repórter. Ele parece entender muito do que se passa ao nosso redor. Hoje você tem que percorrer pelo menos 80 quilômetros pra chegar até a cidade de José de Freitas, indo pela rodovia BR 343 e depois pegando a rodovia PI 113. Por aqui, pela 367, seriam apenas 28 quilômetros. O custo dessa obra, como já disse, 15 milhões de reais. Está programado pra ser realizada desde 2007, pelo menos. Na volta, uma pequena parada para registrar essa casa, também fantasma. Fiquei imaginando seus antigos moradores, as histórias que se escondem por trás de suas paredes depreciadas pelo tempo e pelo abandono.